D'Arcio Almeida Castelo Branco, gerente da Delegacia do Ministério do Trabalho em Parnaíba. Doutor D'Arcio, a respeito da denúncia veiculada no blog do Pessoa e no programa Flagrante, o senhor tomou conhecimento. Como é que funciona esse trâmite em relação ao SIN e ao Ministério do Trabalho? Bom, o pescador ou funcionário formal que vem da entrada no seguro de desemprego, ele procura o SIN. No SIN é dado a entrada no seguro de. Caso ocorra algum imprevisto, algum problema, erro, qualquer coisa, vem para o Ministério do Trabalho fazer o recurso. A nossa função é fazer o recurso do pescador ou do formal. Quem dá a entrada, quem faz toda a tramitação é o SIN. E por que o SIN não está fazendo, doutor? O SIN não está fazendo porque o governo do Estado não pagou a OI, a internet. Então está sem internet. Mas aí não recai a responsabilidade sobre o Ministério do Trabalho? Não, porque eles são funcionários do governo do Estado. O Ministério do Trabalho não tem. Nós temos aqui todas as nossas internetes que estão funcionando. E não tendo esse serviço, o trabalhador no SIN, ele pode recorrer ao Ministério do Trabalho? Para informações. Nós não temos como dar entrada no seguro de desemprego. Nós não damos entrada no seguro de desemprego. Agora, doutor, nesse índere, uma denúncia que foi reculada, o trabalhador falou que, de certa forma, foi maltratado aqui no Ministério do Trabalho por um servidor. Bom, nossos funcionários são treinados e é dito todo dia a ele que qualquer pessoa que vem aqui e pedir qualquer informação, qualquer público nosso não pode ser maltratado. Se a pessoa vier aqui, mesmo não sendo a respeito, querendo saber como é que dá entrada no seguro, como é que é isso, nós temos a obrigação de informar e não podemos tratar mal. Se a pessoa tratar mal, um funcionário tratar mal, qualquer pessoa que vem ao Ministério do Trabalho e a pessoa vier fazer a denúncia para mim, assinando a denúncia, se identificando, tudo, esse processo vai formado um processo e será encaneado para a superintendência em Terezinha. E o funcionário vai responder o inquérito administrativo. Muito obrigado, doutor. Obrigado.